Senhor que te deixasse, vem no meu sangue, vem a paz. Eu te deixasse, vem no meu sangue, vem a paz. Eu te deixasse, vem no meu sangue, vem a paz. Eu te deixasse, vem no meu sangue, vem a paz. Eu te deixasse, vem no meu sangue. 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 Eu te deixasse, vem no meu sangue.